CAPÍTULO X A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber porquê contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios. — Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês-tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? — Bem sabes-tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. — As tuas mãos me fizeram e me entretesceram, e, todavia, me consomes. — Peço que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó me farás tornar. — Porventura não me vazastes como leite, e como queijo me não coelhaste. — De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entretesceste. — Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. — Mas estas coisas as ocultastes no teu coração. — Bem sei eu que isto esteve contigo. — Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me escusarás. — Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, me levantarei a cabeça, cheio e estou de ignomínia, e olho para a minha miséria. — Porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. — Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. — Reveses e combate estão comigo. — Porquê, pois, me tiraste-te da madre? — Ah, se então der ao espírito, e olhos nenhuns me vissem. — Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. — Porventura não são poucos os meus dias? — Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. — Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. — É isso que sim, pois, — A luz é que a dona leva a uma escuridão à �E, aOR�. — Unsande a S&% em Sukkerman,